Ó, presta atenção no que eu vou falar, só compre se você entender o que eu disser. Edição Gears, beleza? Tá com controle original, edição Gears, um controle só, tá? O valor dele é R$ 850,00. O que que pega? Ele é desbloqueado. Com o desbloqueio RGH, já tá com os jogos e ele não vai na internet. Está com o desbloqueio RGH, beleza? Patrick Dias. Patrick, confirma aí que você sabe o que é RGH. Play 3 Super Slim, R$ 700. R$ 700,00. Play 3 Super Slim, R$ 700,00. Ju Campos, seu amigo, não honrar o Play 2, eu pego. Falei pra prestarem atenção. Play 3 foi, do João Cândido. Primeira compra na live, né, João Cândido? Manda zap aqui, bonito. Será que você tem uma foto bonita aí? Manda zap aqui pra mim honrar o seu lance aqui. Se não, no final da live, eu nem separei. Já parece que ele é o desbloqueado. É. Vamos lá. Ó, é o último console luz da noite. Vou anotar. Todo poderoso. Quase superior ao Xbox Series X. Xbox Clássico. A Máquina de Moer Videogame. R$ 1.100,00. O Gabriel falou antes do preço, Gabriel. Tem que confirmar. Tudo bem, ele já confirmou. Ele já foi, mano, quase. Quase. Não vou te crer, mano. O Barco de Barroso. Ó, esse daqui já tá com dois jogos aqui. Tá com jogo e já tá com cabo pra HDMI. Beleza. Já tá com cabo HDMI. Desculpa, Marcos. Eu esqueci de separar pra você. Ele simplesmente chegou faltando meia hora pra começar a live. Ah! Esse daqui foi pro Gabriel do Zap aqui. O Gabriel de Souza. O Gabriel, esse daqui já foi revisado pelo Gilão. Já tá destravadinho. Roda Sega CD e o Caralho A4. PCInguini, Sega CD. E é que o Max... Mano, o que você porro roda. Caralho. Já tem uns jogos na memória aí. Já foi de hoje. Vamos lá. Depois que foi embora, foi me ver. Foi me ver. Family Computer Mini. R$ 950,00. Mano, a gente nunca lembra. A gente sempre que aparece um Xbox clássico, a gente fala quem que queria. Tá ligado? É a do Luizão Clássico. Mas a gente sabe que sempre tem gente querendo. Mas tá foda o Xbox clássico. Ninguém vende mais, mano. Legend's Core da Tectoy. R$ 400,00. Legend's Core da Tectoy. R$ 400,00. Não vou ficar oferecendo, porque eu tenho que ter alguma coisa na prateleira no fim de semana. Não vou insistir muito, não. Retro Nes aqui, ó. Da Retro Beat. R$ 800,00. Eu acho caro, mas tá na caixa, é bonitinho. R$ 800,00. Atari Flashback X da Tectoy. R$ 400,00. E esse aqui tem os principais jogos, viu? Se você quer jogar um Atari mesmo, tá aqui, ó. R$ 400,00. R$ 400,00. Ângelo Brandão. É o último. Tem até o Hiro, hein? É, foi uma revisão dele, né? Que é o mini dele, tá? PC em Guine na caixa. De R$ 200,00, vou fazer R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. Acho que tá até com a Everdrive essa porra. Tem um joguinho aqui, ó. Tá com a Everdrive, mano. R$ 2.000,00 ou R$ 2.100,00 eu ponho a Everdrive. R$ 2.100,00 eu ponho a Everdrive. A nata do 8-bits. Aquele sonho de consumo de muita criança e aquele desespero pra nós adultos. É verdade. um top game. Não, é o turbo. O top game. Tio, qual é a diferença do turbo game e do top game? O nome? É, e o controle. E esse controlinho aqui, ó. Esse é o controle ossinho aqui, ó. R$ 1.100,00. R$ 1.100,00. R$ 1.100,00. R$ 1.100,00. Aqui, muita criança ficou sem dormir, inclusive. O cara comparar um master com isso aqui, o cara tem que tomar a sua com um pedaço de pau. Pega o porrete. Mano, vou fazer um desafio pix nesse megão aqui, ó. Ó, vou abrir ele pra vocês. Ficinho. Aí, ó. Falando do master, ó, o masterine, ó. Isso é elite, tá? É. Masterine não é, cara. Ele não conhece masterine. Ele nem sabe, né? Megão. Falando do master, masterine apareceu. Master. Masterine não é. Ah, não. Fonte original, controle original, tá sem manual. Eu tô te fazendo a proposta, eu posso pagar a dedição. Vamos lá. Megão a R$ 1.300,00 tá caro. Não tem manual, eu achei que tinha. Já vou reajustar ele agora. Tá, ó. Tirar o preço dele aqui. Reajustar na live. Desafio Pix, R$ 800,00. Flashback 8, R$ 400,00. Aqui tem jogo bom também, tem River Ride aqui, ó. Genésio. R$ 1.500,00 o Genesis. Genesis, R$ 1.500,00. Ou Mega 3 do Sonic 2. R$ 550,00. Tá quase preço de luz isso aqui. Ou Mega 2. Na caixona que está detonada. Ó aqui, se liga na promoção desse Mega 2. O aparelho tá lindo. R$ 1.200,00. Ou R$ 800,00 no Pix. Tá bom. Obrigado.